5 motivos que me faria não comprar mais o iPhone 11 Pro Max Esse aqui é o iPhone 11 Pro Max, já fiz um vídeo dele aqui que boa parte gostou né Eu dei alguns pontos do que era utilizar ele hoje em dia, se você quer ver, dá uma olhadinha no canal que tá aí Mas hoje eu venho aqui reforçar um outro ponto, que eu acho que é mais os pontos negativos pra não comprar esse carinha atualmente Eu já começo aqui pelo design, ele tem um acabamento bem trim, é vidro na parte frontal e traseira Nas bordas também são metal, porém você pode ver que as camerazinhas deles realmente parecem bem minúsculas perto do corpo deles Se você compara com os mais atuais, elas ocupam bem mais espaço na parte traseira do aparelho E aqui fica meio que desproporcional quando você compara né No passado quando eles foram lançados você não via tanto isso, mas hoje em dia eu já enxergo assim dessa maneira Talvez o Pro fique menos evidente isso, porque ele é mais compacto e tal, então acho que fica mais bacaninha, mais balanceado Mas nesse carinha aqui você já começa a olhar pra ele assim e diz, caramba, a câmera dele é bem desproporcional com o corpo né Coisa que a gente não achou lá no passado, pelo menos eu não achava O outro ponto que está até lá da L-Design é porque ele não se aparenta mais quando você tá com a capinha por exemplo Ou até mesmo quando você olha, alguém vê de perto, vê que não tem a cara aquele detalhezinho dos mais atuais Que é ser quadradinho, como vocês podem ver ele é bem curvadinho nas bordas O que deixa ele realmente um pouco mais descaracterizado com seus irmãos mais recentes Então é nesse ponto que eu tô querendo chegar, porque ele é quadradinho, a câmera é um pouquinho maior e por aí vai Um outro ponto bem interessante é a sua tela É uma tela excelente, que fique bem claro aqui Uma tela de excelente qualidade, porém tem bordas bem protuberantes quando se comparado aos mais atuais Beleza, aqui ali até o 13 Pro Max, o 14 também, a gente tem bordas ainda bem semelhantes No 15 em diante a gente já tem bordas bem fininhas O que meio que pode pesar pra você Eu mesmo hoje olho assim e eu fico meio, pô, tanta borda né Mas enfim, acontece Mas tem um ponto bem interessante, pelo menos eu acho importante É que essa tela aqui, por mais que ela seja incrível, que é uma tela AMOLED, OLED, enfim, maravilhosa Ela tem somente 60 Hz Alguns podem falar que não sentem essa diferença no dia a dia Mas pra quem realmente usa um aparelho, já testou os dois mundos Dentro do próprio iOS, você sabe que tem diferença Mas o intuito aqui do vídeo é que vocês entendam esses pontos Que realmente faz falta ter um 120 Hz, o ProMotion da Apple Porque querendo ou não, deixa o sistema mais suave, as transições mais suaves Enquanto você joga, dependendo do seu jogo Deixa uma resposta bem mais interessante na hora de jogar Mas é isso, é um ponto que eu gostaria de frisar aqui É a falta do 120 Hz, o ProMotion da Apple Outro ponto bem crucial, que até um tempo atrás eu descartava Não, ainda não, ainda a gente chegou num patamar que ainda não faz tanta necessidade ter Que é o 5G Esse carinha aqui, infelizmente, ali é o último, pelo menos É o último modelo lançado junto ao seu irmão SE, de segunda geração iPhone SE de segunda geração Sem o 5G E a gente tá chegando numa situação que vai fazer falta ter sim Uma tecnologia 5G Eu já sinto essa dificuldade quando eu tô usando ele no 4G Com se comparado a outros aparelhos que eu tenho Que tem a velocidade e a conexão 5G, certo? O quarto ponto desse carinha aqui Seria atualizações Eu sei que ele está na última versão do iOS Algo que tá bem bacana Inclusive a minha home eu acho que tá incrível, né? Tá bem bacana, bem minimalista Mas um ponto bem interessante que eu quero falar É que esse carinha tá chegando no fim Praticamente dando o que tinha que dar pra ele Ele já está ali nas últimas atualizações Com certeza ele vai receber mais uma atualização Mas eu acho que ele não chega ao iOS 20, por exemplo A gente tá no número 18, né? Com certeza ele vai receber o iOS 19 Mas eu acho que ele não vai passar disso aí Então é um ponto bem interessante Que é necessário frisar e deixar claro Que se você tá investindo aí um dinheiro bem considerável Num aparelho desse E você talvez não tenha aí dois anos de longevidade Em relação à atualização de software Por mais que a Apple não te dê tantas novidades Né? Num modelo como esse aqui Por exemplo A inteligência artificial não vem pra esse modelo Então já começa aí, né? Óbvio que essas repaginações do iOS É bacana ter Óbvio Sem sombra de dúvidas Mas com isso Como eu já citei em alguns outros vídeos Após os iPhones pararem de atualizar Por mais que eles atualizem por muito tempo Quando eles param de atualizar Já começam a ter dificuldades Tipo já pra próxima geração de iOS Por exemplo, ele não receber no iOS 20 Talvez alguns aplicativos já percam o suporte Então é bem complicado Se você der uma olhada hoje Pra, por exemplo Um iPhone 7, 7 Plus Que ainda é vendido com um preço bem salgado Já não roda mais o Uber Então tem que ter certos critérios e cuidados Na hora de você avaliar Se vale a pena ou não comprar um aparelho desse Porque é complicado Um aplicativo como o Uber, por exemplo Que a gente usa muito no dia a dia Não funciona mais em um aparelho Que geralmente é vendido na casa dos 500 a 800 reais É bem complicado E no quinto ponto A gente chega aqui Exatamente onde mais dói Que é o bolso O preço Esse carinha geralmente está na casa dos 2.000 a 2.500 ainda Óbvio que dá pra você encontrar Com um preço mais interessante Mais competitivo Na casa dos 1.500 Eu já vi alguns modelos Mas geralmente é bem próximo dos 2.200 Que é um preço que eu acho injusto É um aparelho muito bom ainda Sim Sem sombra de dúvidas Por tudo que entrega Mas não vale 2.000, 2.500 Eu diria assim No máximo 1.500 reais Mas é bem difícil encontrar Ainda mais nessa minha versão Que é de 256 GB Então aqui é que você chora mesmo pra encontrar Porque geralmente a gente só encontra Ou 64 GB Ou 256 GB Geralmente 256 GB Ele é salgado Mas é isso pessoal Aqui estão 5 motivos Que eu não consideraria comprar O iPhone 11 Pro Max Na atualidade Qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu vou estar respondendo Todo mundo aí Assim possível E se você viu esse vídeo Mas mesmo assim Quer comprar esse aparelho Dá uma olhadazinha ali Dos 5 motivos Que eu consideraria Comprar aqui O iPhone 11 Pro Max Sério Vale a pena No mais pessoal Muito obrigado E até a próxima Tchau